Oh Maria Pitaché Alegre na entrada Milusi, triste na saída Por amor da voz Milusi, eu fico soltado Fazer centenela Milusi, levar chicotado Fazer centenela Milusi, levar chicotado Oh Maria Pitaché 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 Vem! Anda Maria, dança! Rapariga vem Milusi, não se pode dancer Rapa vem Milusi, não se pode dancer Com uma pera verde Milusi, não se pode comer Com uma pera verde Milusi, não se pode comer Taraparipeiru, taraparipeiru Taraparipeiru, taripairu Ai Lusiluzi, Milusi, não cuspe no chão Ai Lusiluzi, Milusi, não cuspe no chão Tuspire no meu peito, me luse rega e coração Tuspire no meu peito, me luse rega e coração Maria Pintachê! Oh Maria Pitaché Oh Maria Pitaché Oh Maria Pitaché Oh Maria Pitaché Oh Maria Pitaché